Hoje eu toquei com a Liliane e ela fez o curso dela de Personal Trainer aqui em Dublin Então pra responder várias perguntas que eu tenho recebido aqui no canal do YouTube Eu vou entrevistar a Liliane Olá pessoal, prazer em participar desse canal Espero que minhas respostas ajudem vocês Também se vocês ficarem com dúvidas, vocês podem colocar as perguntas embaixo Que eu vou tentar ajudar a ler com essas respostas Maravilha, era isso que eu ia falar, então não olhem as suas perguntas se ainda não ficar claro Bom, Liliane, quando é que você começou o seu curso? Bom, eu cheguei em Dublin há um ano e meio, com oito meses aqui eu comecei o curso Foi mais ou menos em setembro do ano passado e finalizei em dezembro Beleza, são três, quatro meses? Isso, foi um curso de 17 semanas Foi difícil de entender com o inglês que você tinha? Então, quando eu contratei o curso, eu perguntei no e-mail qual era o nível de inglês Porque o meu inglês era de básico para intermediário, eles me disseram que era básico Então, assim, eu fui muito esperançosa, cheguei no primeiro dia e falei Meu Deus, o que é que eu tô fazendo aqui? Porque eu não entendi absolutamente nada Mas, assim, coube um pouco de esforço, eu me preparava para as matérias antes Você tinha acesso ao material antes do que ia ser a matéria do dia? Sim, a gente recebe, eles compartilharam no Google Drive, todo o material Então, para não ficar tão perdida na aula, eu lia todo o material antes Tá certo, tá certíssimo Eu acho que quando a gente vem para cá, mesmo que você saiba falar inglês, é difícil entender eles Então, você tem que estar preparado, você tem que se preparar para as coisas Até porque, assim, no curso de inglês, os professores estão preparados para as suas limitações no inglês Mas lá não, todo o mundo ninguém é Mas lá, no curso de personal trainer, o problema é seu, você não sabe falar inglês É bem isso, então, assim, eu tive que buscar entender a matéria Às vezes eu lia até em português antes, para entender a matéria em português Depois fazer a associação com os leis e não chegar tão perdida É, porque a Lili, ela não era da área de educação física, tá? Diferente de mim, eu cheguei aqui, já tinha o meu curso de educação física, já trabalhava na área Ela era de outra área, ela foi fazer o curso para começar a trabalhar E depois que ela saiu do curso dela, ela já arrumou emprego, certo? Sim, sim, rapidinho Foi, perfeito Bom, qual foi a sua primeira matéria? Você lembra? Bom, foi anatomia A assustadora anatomia É bem complicado, porque você tem que gravar nome de ossos e músculos e tudo É tudo novo, na verdade, gravar não, aprender realmente E quanto, tipo, todos os módulos tinham a mesma carga horária ou não? Não, não Como eu tinha aula três vezes por semana Tinha a aula prática, que era os sábados, que era a carga horária maior A aula não na academia mesmo, a gente recebia todo o passo a passo de postura De como se comportar, como lidar com o cliente, como atender, como fazer uma consulta com o cliente A primeira consulta, avaliação física Desde a apresentação de todos os exercícios, que a gente aprende mesmo na academia Beleza Beleza Então essa foi a maior carga horária Então três vezes por semana, essa ia à noite? Sim, segunda e quarta à noite Nessa escola era segunda e quarta à noite E no sábado até quatro da tarde Quarta à noite da escola? Evolution Fitness A gente não tá fazendo propaganda da escola, não estamos ganhando nada Mas é importante que vocês possam procurar Vou procurar o site e coloco aqui embaixo na descrição pra vocês Na verdade eu recebi indicação dessa escola e de mais uma outra escola que também fiquei bastante interessada Só que como eu trabalhava os sábados, era que melhor cabia na minha escala de sábado Então eu terminei fechando com eles E foi uma grande vantagem porque eu tava cobiçando o curso deles de nutrição E eles fizeram um combo pra nutrição e personal trainer Então eu pude fazer os dois cursos juntos, com um preço muito mais bacana Lembra que aqui as coisas elas são tipo compartimentalizadas É um curso de personal, é um curso pra dar aula, é um curso de nutrição Mas não é que nem uma faculdade de nutrição Mas te habilita a trabalhar com a nutrição de uma maneira diferente do que no Brasil Você fez personal? Sim Nutrição? Não, são dois diplomas diferentes Eles certificam pra coach em personal trainer e coach em nutrição Diploma em personal trainer no nome do curso e diploma em nutrição Então o FETAC o que é? Sim, level 5 pra nutrição e level 3 pra personal É como se fosse um... É como se fosse um... O FETAC 5 é como se fosse um técnico, não chega a ser uma graduação E 3 é um curso mais básico Mas infelizmente é assim aqui Com um curso básico, como você falou, de 3 meses você vai da personal Que é bem diferente do Brasil Por outro lado, graças a Deus ela já tá trabalhando na área com um curso de 3 meses Então tem lado ruim, tem lado ruim Você se sentiu segura e habilitada pra trabalhar na academia com o seu curso? No primeiro momento, pra ser bem honesta, não Eu fiquei meio assustada, mas eu acho que não porque o curso não me preparou Mas porque envolve a questão também do idioma De nunca ter listado do outro lado, né? Então assim, eu acho que a convivência com os colegas na academia Todo o preparo e a oportunidade que a academia me deu De viver, de conhecer, de perguntar, de entrar na rotina Me deixou muito mais segura do que eu próprio sair da escola e já começar Porque a Lili começou lá e aí ela fazia aquela coisa de sombra Que a gente faz às vezes com aula de ginástica Então, por exemplo, eu tava fazendo um agendamento Primeiro agendamento, tirar as medidas, conversar com a pessoa Ela sentava lá e assistia Aí vai passar o primeiro treino pra pessoa Aí ela senta lá e assiste Então dá uma segurança muito maior Do que se alguém já joga você pra fazer alguma coisa, né? Então ela ficou ganhando o salário dela como se fosse uma professora Não tinha, tipo, um salário mais corpo, nada disso Mas ela teve o tempo dela pra aprender a rotina da academia E começar a fazer os agendamentos e a mesma coisa com as aulas Sim, sim, né? Eu ainda tô passando por esse processo, na verdade Eu tenho algumas aulas que eu já tô fazendo sozinha Mas eu tive uma pessoa pra me avaliar durante um tempo E passei por praticamente todos os professores Cada um com a sua técnica um pouco diferente Que foram acrescentando na minha técnica, né? Mas isso não acontece em todo lugar e não acontece sempre Não, não Eu acho que eu me acho muito feliz Ela foi muito sortuda Muito feliz nessa condição Porque, assim, até hoje eu passo por novos treinamentos Eu sinto isso, assim, diariamente Eu passo por novos treinamentos Então existe não só na academia e se como empresa Mas em todo o grupo de acrescentar sempre um tá acrescentando pro outro É Mas isso, galera, é assim A Lili é uma pessoa legal O que eu quero dizer é Depende muito de como você chega pras pessoas E você se abre pra oportunidades Se você não oferece nada Se você não oferece um serviço Se você não se abre pra receber uma avaliação também A coisa não vai rolar Você tem que estar aberto pra tudo isso A entrevista ficou um pouco longa Então a gente vai ter uma parte 1 e parte 2 Então eu vou encerrando a parte 1 aqui Se você já gostou desse vídeo Deixa um like aí pra mim Compartilha o vídeo Com quem tá pensando em vir pra Dublin Estudar Educação Física Fazer um curso de personal aqui em Dublin E eu vejo você no próximo vídeo Tchau Tchau Tchau